O livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1 O Senhor tem ministrado ao meu coração uma palavra Antes que eu te formasse no ventre, te conheci E antes que saísse da madre, te santifiquei Às nações, te dei por profeta O primeiro objetivo desta palavra, o Senhor nos traz aqui nesta madrugada Para gerar em corações e pessoas que de repente nunca se viram sendo usados por Deus de forma específica E Deus te traz aqui hoje para gerar no seu coração a certeza e a convicção De que Ele também tem um propósito para a sua vida Segundo objetivo, o Senhor nos traz aqui hoje com esta palavra Ele quer renovar na vida daqueles ou daquelas ou na vida daqueles e daquelas Que já cumpriram com mais ênfase, com mais paixão, com mais vontade o seu ministério Mais de uns dias para cá Este fervor e esta paixão Foi se apagando E deixando de existir O Senhor te traz aqui hoje Porque Ele leva em conta o seu cansaço E Ele te traz aqui hoje para te renovar Aleluia 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 E em terceiro lugar O Senhor nos traz aqui hoje com esta palavra Ele quer dar mais força para aqueles que estão na labuta do cumprimento da sua chamada Seu pai e sua mãe foram apenas instrumentos de Deus Para materializar aquilo que já existia nos planos eternos de Deus Oh, se eu fosse você eu estaria levantando a mão E adorando ao Deus que te formou Ao Deus onde começa a sua vida É por isso que você está aqui É por isso que o diabo não te matou Porque a sua vida começa e pertence ao Deus dos céus Quem acredita nisto Dê um brado de glória Imagine que esta Bíblia seja você e sua chamada Primeiro processo Sabe o que Deus faz? Deus faz isso aqui Está sobrando Tem que esconder tudo Ele esconde o camarão Sabe o que faz é essa? É aquela assim Todos passam por você E o máximo que acontece é isso aqui Pai do Senhor, varão Pai do Senhor, varoa Porque o máximo que Ele vê em você É um varão e uma varoa E não vê nada mais do que isso Mas não é para ver Não é que Ele não quer ver É Deus que não quer mostrar Está esconde Porque joia rara não se mostra para todos Só que o Senhor sabe disso melhor do que eu E qualquer um aqui Volta e meia Deus faz isso aqui Para o grupo seleto de pessoas Para as pessoas certas Ele faz isso aqui Dá uma olhadinha ali de baixo E veja o que eu estou preparando Aí essa pessoa Dá uma olhada Deus diz Chega Deixa eu esconder de novo Depois de um tempo Para essa mesma pessoa Deus diz Agora dá uma olhadinha E veja Quanto já melhorou Chega Deus vai te mostrar Para a pessoa certa Isso aqui só entende Quem é espiritual Meu irmão Eu não estou prometendo Casa nova Nem carro novo Para ninguém Eu estou dizendo Que se ninguém te ver É porque Deus te escondeu Mas Ele está te mostrando Para as pessoas certas Que enquanto a maioria diz não Essas pessoas dirão Sim Vai dar Vai dar certo Quem acredita Levante a mão E dê um brado de glória Dá um abraço No seu irmão No seu irmão Por favor Dá um abraço nele E diga Você está escondido Pelo pai E Ele mostra para quem E Ele mostra para quem Ele quer E Ele vai te mostrar Para a pessoa certa Pode continuar dizendo Pode continuar dizendo Diga assim Enquanto todos dizem não As pessoas certas Que Deus está te mostrando Vão dizer Sim Vai dar certo Vai chegar Vai ser pregador Vai ser profeta Vai ser cantor Deus vai levantar Vai ser liderança Deus está falando Aqui nessa madrugada Quem acredita adora Adora Amém Amém Amém